Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook da LNF, eu sou Maiele, assessora de comunicação de Joaçaba, estou aqui com o jogador Raul, que hoje participa do bate-papo com o ídolo. Nós falamos ao vivo de Joaçaba, Santa Catarina, e você que nos acompanha também pode participar enviando seus comentários, suas perguntas, que a gente vai repassar para o Raul aqui. Então, Raul, boa tarde, bem-vindo ao bate-papo com o ídolo. Boa tarde, eu sou o Raul, pivô do Joaçaba Futsal. É um prazer estar aqui no bate-papo com o ídolo, muito obrigado à Liga pelo convite. Vamos começar o nosso bate-papo, então, falando um pouquinho da tua trajetória, né? Conta para nós como é que tudo começou no futsal, Raul. Comecei muito novo, com 7 anos já, comecei nas escolas de futsal em Concórdia, no meu bairro, na cidade. Com 13 anos, joguei para o meu primeiro estadual pelo Concórdia, joguei o sub-13, depois joguei o sub-15. Com 16 anos, eu fui para Jaraguá do Sul, onde eu joguei 3 anos lá, fiquei até 2014. Aí, comecinho de 2015, eu fui para Joinville, fiquei 4 anos por lá. E agora, começo do ano, desse ano de 2019, eu fui para a Intel, em São Carlos, São Paulo. Fiquei 3 meses lá e em maio eu vim para cá, para Joaçaba. E por que futsal, Raul? O que te motivou a começar a jogar futsal, quando tu era... Ah, desde muito novo, sempre gostei de jogar futebol, futsal, vivia na rua jogando e na escola. Não gostava muito de estudar, não, e sempre gostei, cara. Aí, pintou a oportunidade de entrar nas escolinhas do Concórdia, comecei a jogar ali. Onde, em final de 2011, veio o convite para ir para Jaraguá do Sul. E sempre como pivô, sempre atuou como pivô? Sempre, sempre. Ah, no começo ali em Concórdia, tentei ser back um pouco, mas não deu muito certo. Aí, fui para pivô. Jaraguá, Joinville, Intel e agora o Joaçaba, né? Que tu chegou aqui no Joaçaba no mês de abril. O que essas equipes têm representado na tua carreira? Ah, Jaraguá, para mim, eu tenho um carinho muito grande pela equipe de Jaraguá. Onde foi a equipe que abriu as portas para mim no futsal. Foi a equipe que me revelou aí que foi o primeiro ano na Liga, em 2013. O primeiro jogo da Liga eu fiz por Jaraguá. E Joinville, que eu tenho um carinho muito grande também. Porque foi o ano que eu comecei a jogar direto na Liga, em 2015. Fiz um ano, joguei bastante ali em 2015. Meu último ano de Sub-20, fui campeão estadual ali, Sub-20. Em 2016, infelizmente, eu machuquei o meu joelho, rompi. Fiquei sete meses parado. E eles deram todo o suporte, todo. Voltei. Aí, infelizmente, em 2017, o ano que eu fui campeão da Liga, eu joguei a primeira fase. E rompi o joelho direito. Fiquei mais sete meses parado. Aí voltei, joguei em 2018. Me deram todo o apoio ali. Eu tenho um carinho enorme para o Joinville mesmo. E a Intele, eu tive uma experiência muito boa também. Aprendi várias coisas ali na Intele. Aprendi muitas coisas. Foi curto o tempo, foi. Esperava ficar o ano inteiro, mas tem coisas que não dão certo. E feliz por receber esse convite de Joaçaba. Em maio, tive o convite do Tedão, supervisor, que já tinha entrado em contato comigo em dezembro. Que queria que eu viésse para cá, mas a gente acabou não se acertando. E felizmente, em maio, eu vim para cá. Uma cidade que me acolheu muito bem. Todos da comissão técnica, diretoria, cidade. Muito boa, estou gostando muito daqui. A cidade respira o futsal. Todo jogo é ginásio quase cheio, cheio. Acaba o jogo, a torcida vem conversar com a gente. É um clima muito bom de jogar aqui. E nosso grupo também é muito sensacional, cara. Nunca tinha maioria molecada. E muito bom o grupo. Você falou da torcida, né? A torcida é importante também. Aqui em Joaçaba, a gente tem uma torcida muito atuante, muito presente. E isso é importante. É um diferencial, né, Raul? Ah, sim. Eu acho que qualquer jogador gosta de jogar com o ginásio lotado. Gosta da torcida ao seu favor. Até a gente teve a experiência de jogar com o Tiaraguá no Campus 2, que é o ginásio mais menor. E a torcida ficar próxima, que é uma sensação muito boa, que todo jogador gosta. Tem várias pessoas aqui acompanhando, né? O bate-papo com o ídolo aqui com o Raul, né? Tem o Douglas Bilibil. Salve, Raul. Bom jogo domingo. Vamos, Joaçaba. Tem o Fagner de Santos. Está fazendo uma pergunta aqui. Dicas de pivô? Tem... Acho que o elenco todo aqui do nosso Joaçaba está acompanhando. Vamos esperar as perguntas, né, Raul? Tem o Richard, o Miguel. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Martins. Se imagina jogando na Europa? É um sonho? Ah, eu acho que é um sonho de todo atleta também, de querer jogar na Europa. Os principais países ali, Espanha, Portugal, Itália, eu acho que é um dos grandes países que tem futsal. Mas aqui no Brasil também é uma das principais ligas, uma das melhores ligas, que eu acho que é o sonho de todo atleta também de disputar uma liga nacional. E seleção brasileira, Raul? Já jogou na seleção? No final de 2014 eu fui convocado para a seleção sub-20, onde eu disputei um sul-americano e tive o prazer de ser campeão. É uma sensação muito boa também e fui muito feliz lá. Tem uma pergunta aqui, Raul. Qual o melhor pivô da história do futsal brasileiro ou mundial, na sua opinião? Ah, para mim tem vários, cara. Tem Lenise, o Betão. Tive o prazer de treinar com o Fernandinho, jogar com o Fernandinho e acompanhar ele também. Um cara sensacional dentro de quadra. Tem o Vander Carioca também, que fiquei duas semanas só com ele em Joinville, mas todo mundo assistindo ele é um cara sensacional. Tem vários pivôs aí no brasileiro. E como é que está sendo trabalhar com o Paulinho Sananduva, Raul? Nunca tinha trabalhado com ele, né, até então? Não, nunca tinha. Só jogado contra. Não tinha uma experiência muito boa, não. Perdi uma final de Taça Brasil sub-20 para ele. Ah, é um cara que... Eu acho que é um cara que ajuda muito o nosso grupo, que sabe trabalhar com a gente, que dá o apoio. Sabe cobrar na hora que tem que cobrar, sabe brincar na hora que tem que brincar. E nosso grupo é assim também. A hora que é para trabalhar, trabalha. A hora que é o de brincar, brinca. E é um cara muito bom. Um cara que já ganhou vários títulos aí também. E espero que ganhe mais um título esse ano. O pessoal está pedindo aqui como está sendo vestida a camisa do Joa Saba, né? O Joa Saba que teve bastante dificuldade durante o ano, mas acabou se classificando, né? Está nos playoffs da Liga Nacional. Está na semifinal também da divisão especial do Catarinense, né? Como é que está sendo essa experiência aqui no Joa Saba, Raul? Ah, está sendo... Como eu falei, uma experiência muito boa. Estou gostando muito daqui. É uma cidade que respira o futsal, que é muito bom jogar aqui. Para mim também, que é do lado de casa também. Sempre boa, os familiares estão aí. E é uma cidade que é uma equipe que tende a crescer muito na Liga Nacional ainda. Uma equipe que merece por tudo que faz pelo futsal. E o torcedor daqui merece também. E a importância desse jogo domingo, Raul, contra o Carlos Barbosa, né? Já às 19h, o primeiro jogo, né? O jogo de ida das oitavas de final da Liga Nacional. É um jogo muito importante. A gente joga em casa. Tem que fazer o dever de casa. A gente sabe que tem que fazer esse dever. Para ir lá no Rio Grande do Sul e tentar jogar pelo empate no jogo normal. A gente vem trabalhando firme essa semana aí para dar o nosso máximo. A gente jogou com eles lá. A Copaora perdeu de 1x0. Foi um jogo troncado, jogo pegado. E a gente sabe que tem condições de passar por eles. É possível, então, passar pelo Carlos Barbosa? Ah, é possível sempre, né? 5 contra 5 e não tem. Ali vão dar o nosso máximo. Eles vão querer dar o máximo deles. Mas vamos fazer de tudo para entrar na história de Joa Saba, que nunca passou dessa fase. E aí vamos dar o nosso melhor. E como é que está a preparação do time essa semana aí para esse jogo importante domingo? A gente vem de uma preparação muito boa. Duas semanas já aí trabalhando. A gente conseguiu a vaga antecipada para a semifinal dos catarinenses. Que deu uma tranquilidade para a gente poder trabalhar mais. Poupar os jogadores nessa reta final do catarinense. E a expectativa é muito grande para esse jogo de domingo. Vai estar ginásio lotado. A gente está bem. Está todo mundo inteiro. E se Deus quiser vai vir a vitória. O pessoal está perguntando aqui. É o momento do Joa Saba fazer história na Liga Nacional? Com certeza é o momento. A gente vem bem. A gente teve momentos ruins na Liga Nacional. Que ficou seis, sete jogos sem ganhar, com certeza. Mas aí depois o final da primeira fase embalou. Ali ficou nove jogos sem perder, se não me engano. E a gente vem de uma batida muito boa. Eu vou olhar o pessoal que está comentando aqui. Realmente todo o nosso elenco está acompanhando a transmissão. O Antoniazzi, o Richard, o Johnny. Está todo mundo aqui e fazendo perguntas ainda. Não vou repassar as perguntas aqui. Mas enfim, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Raul, tem uma pergunta aqui sobre a LNF 2017. Que se conquistou pelo Joinville. Como é ganhar a LNF, o sonho de todo jogador, conquistar a Liga Nacional? Para mim foi... Eu joguei a primeira fase e como eu falei antes, machuquei. Romperei meus joelhos. Os mata-mata, segunda fase, não joguei. Mas mesmo assim, estar junto com o grupo ali, estar várias estrelas ali gerando o grupo, vários caras consagrados já, estando do lado deles, acompanhar o dia a dia, estar trabalhando junto com eles e acompanhar, que foi sensacional. A festa ali é uma cidade que já vinha há vários anos brigando por esse título e nunca tinha ganho. Foi uma festa muito linda ali, foi muito bom. Sensação é indescritível. A sensação é indescritível. O pessoal quer saber de onde você é, Raul, daqui da região. Eles querem saber qual município que você é natural. Concordo, Santa Catarina. Concordo. E como é que está? O pessoal está acompanhando? A família sempre está presente nos jogos? O pessoal está acompanhando sempre aqui? Sim, sim, meus pais, sempre que... Todo final de semana eles estão aí, quando é jogo durante a semana eles vêm também. Isso é uma coisa, um fator que fez eu vir para o Joaçaba Futsal também, para estar perto. Eu desde os 16 anos longe de casa, nunca tive essa oportunidade de jogar perto assim. E eles poderem vir todos. Quando era longe eles já iam, imagina agora que é do lado. Teve uma pergunta aqui do Guilherme Samara, que foi feito no Instagram do Joaçaba. Raul, você sempre sonhou em ser jogador de futsal? Antes disso, você já trabalhou em outra coisa? É um questionamento aqui. E além disso, ela disse que é tua fã. A Samara, Guilherme Samara. Obrigado, abraço. Sempre foi um sonho, sempre foi. Mas para mim foi as coisas muito rápido. Eu estava ali em Concórdia com 16 anos, já não sabia mais o que ia acontecer, até que veio o convite do Jaraguá. Aí que foi tudo começando a virar realidade, foi tudo que... Comecei praticamente ali em Jaraguá, que dá para dizer que foi o começo de pensar num sonho de ser jogador, para se jogar uma liga nacional. Ali foi onde tudo que começou. E eu fico muito feliz por conseguir realizar parte desse sonho que é jogar, né? Agora o resto é conquistar títulos, fazer história aí no futsal. Tem o pessoal aqui. Raul, você é 10. A tua mãe está aqui também. Raul, está mandando um abraço para ti. Um abraço. Tem várias pessoas aqui acompanhando. Obrigada a todos. Tem uma pergunta aqui, Raul. A classificação para a semifinal do Catarinense motivou... Motiva vocês, jogadores, também para a Liga Nacional, para esse momento da Liga Nacional, as oitavas e final? Com certeza. Uma coisa liga a outra. Como eu falei, a importância que nós classificamos entre os dois primeiros, classificamos em primeiro, foi aqui no final, a gente pôde poupar alguns jogos, teve... A nossa confiança melhorou muito. Quando a gente estava mal na Liga, a gente pegou o Joinville pelo estadual, fez uma boa partida, e aí começou tudo a nossa crescente. Eu acho que ali começou, mudou a chavezinha do nosso time. Começou a render, começou a melhorar as coisas. Como diz o Paulinho, que ia passar, a fase ruim passa. E ali a nossa equipe começou numa batida que estava muito difícil a gente perder. A gente estava bem. E como eu falei, a gente veio numa crescente muito boa. E aí conseguimos classificar e agora pegar o Barbosa. E teve algum jogo, assim, que tu considera o mais importante, que foi aquele jogo que te marcou mais aqui em Jostabal, fora também, esse ano pela Liga Nacional? Eu acho que o jogo que é nós e Jaraguá aqui, que a gente em 10 minutos eu acho que estava perdendo de 2 a 0, a gente estava perdendo. E fez o gol da vitória faltando 20 segundos. Ali foi, eu acho que, foi um jogo muito importante, porque se a gente perde era um confronto direto. E esse jogo valeu muito. O contra o Magnus também. Foram os dois jogos que mais marcaram. Os dois jogos que mais marcaram. Torcida também, bastante presente. Sim, torcida, bastante gente, fez a diferença. Bom, tem um pessoal aqui, bastante gente, inclusive, né, perguntando aqui. Tem o Sinésio. Ele fez uma pergunta aqui para você, Raul. Pergunta a história que ele está devendo Uber para o Gabriel Penézio. Ah, não. Essa aí foi da da Oktoberfest. Foi eu, Sinésio, Gabriel e Luquinhas, o moleque lá de Joinville, o preparador físico de Joinville, da base. Ah, é uma história aí, já estava meio louco todo mundo e sempre o Gabriel enchendo o saco nos finais de festa querendo que pagava o Uber e sempre eu que pagava ele nunca pagava nada. Para descontrair então um pouco, né, Raul? Ah, sim. Tem um pessoal que está pedindo, você participou agora recentemente do jogo dos craques, né, lá em Jaraguá do Sul, um grande evento da Liga Nacional, segunda edição. Como é que foi participar, ser escolhido para esse grande evento e jogar ao lado de todos os craques aí da Liga Nacional 2019? Ah, foi muito especial. Chegar lá só cheio de craques e obrigado pelo pessoal que votou também. E do lado de Manoel Tobias que eu assistia quando ia jogar em Concórdia, eu via pela TV, o Fininho eu nunca tinha visto jogar, mas todo mundo falava muito bem deles e só por vídeo mesmo e a gente vê que os caras são diferenciados, os caras são muito bons, são os ídolos do futsal brasileiro. É um prazer sempre estar ao lado desses caras, é uma festa muito linda, foi um prazer mesmo. Você já conhecia o Fininho e o Manoel Tobias? Já teve a oportunidade de conversar com eles? Não, nunca tinha conversado com eles. Pessoas sensacionais, humildes e acho que é um exemplo para todos os atletas que sonham em um dia fazer história no futsal. Como é que foi participar desse evento com a experiência, qual que é a importância desse evento promovido pela Liga Nacional reunindo todos os times lá em Jaraguá, na arena, com a transmissão do Esporte TV também é importante? Eu acho muito importante para promover o esporte, divulga, para quem gosta o pessoal de Jaraguá e região comparecer no ginásio para assistir. Eu acho que é uma festa que faz bem ao futsal e quando leva os jogadores, se reúnem, vão lá, fazem uma festa, conversam e falam sobre o esporte, eu acho que reúnem bem para o esporte. Legal, Raul. Então o pessoal está pedindo aqui qual que é o seu principal objetivo na carreira? Eu acho que o principal objetivo é o cara sonha em ser alguém no futsal, os caras têm um propósito na vida de ser alguém, fazer história no futsal, chegar a uma seleção brasileira, construir uma família e construir a vida porque a gente sabe também que o futsal é até os 35 anos, 40, o cara aguenta jogar, depois tem outra vida pela frente também, mas o cara quer deixar um propósito sempre no futsal. Tu falou que começou lá nas escolinhas, qual que é a importância da base? Nós que temos uma base também, temos as escolinhas de futsal, temos a base em parceria também com o Luzerna que estão jogando, qual que é a importância dessa formação para pessoas que sonham, para os jogadores que sonham com o futsal? Eu acho que é muito importante em todo esporte, tirar as crianças da rua, botam para fazer a escolinha e começa ali com 15 anos já competir, eu acho que é muito bom competir, todo mundo gosta de competir, poucas pessoas, acho que todo mundo gosta, é muito prazeroso, a gente viu essa semana que o Sub-18 aqui de Ossaba foi lá em Tubarão, imagina a sensação que devem ter sentido os moleques de 18 anos jogando contra um time adulto que joga a Liga, que é um dos líderes também do estadual, que eu passei por isso também, quando tinha 17 anos de jogar no estadual, quando ia enfrentar os principais jogadores com 18 anos, é uma sensação que é uma sensação muito boa, me dá um friozinho na barriga antes. Qual que é a mensagem que tu deixa a esses jovens que estão começando também, que estão sempre lá no ginásio incentivando e se espelhando em vocês? Eu acho que tem que se dedicar, tem que se dedicar porque não é fácil, não é fácil, a gente vê, eu já tive vários colegas que chegam em uma parte e desistem porque geralmente tem que abdicar de muitas coisas, abdica de estar perto da família, de final de semana, toda hora quadra, viagem, jogando direto, porque é um sonho, se o cara quer construir esse sonho, quer chegar lá, tem que se dedicar. Essa é a mensagem que você deixa para esses jogos, né? O pessoal está comentando aqui se o Joa Saba Fussal já conseguiu suprir a ausência do Léo, o Léo que está jogando na Rússia, né? Foi para a Rússia. Ah, eu acho que sim, o Pedro que substituiu ele, claro, é característica diferente, mas o Pedro vem fazendo grandes partidas, até um gol fez, mas foi dado para mim, né? Pois é, o pessoal perguntou, de quem que foi o gol? Ah, foi meu, né, Pedro? Tu não precisa de gol, mas o Pedro vem, é um cara que eu conheço também desde os 10 anos ali, é um cara que merece, um cara que trabalha muito e está fazendo grandes partidas. O Léo, claro, ajudou nós até onde pôde, porque agora todo mundo do grupo ficou feliz que ele teve essa oportunidade de ir para a Rússia, todo mundo gostava muito dele, mas foi bom para a vida dele também. Teve vários jogadores esse ano, né? 10 jogadores, isso prejudicou também, né? O andamento do trabalho, como é que foi essa perda desses 10 jogadores, entrosamento com os que chegaram, o pessoal que estava saindo, Raul? Foi uma dificuldade esse ano, né? Foi, foi uma dificuldade. Eu acho que aí foi que o nosso time deu uma caída também. Foi quando começou a trocar bastante, a gente sabe que ser o 10 jogadores ficou 4 desde o começo do ano, eu também cheguei em maio e aí chegou outro, o Diogo, o Bazinho, foi chegando e ainda tem gente chegando, chegou o Tuca também, para completar, para ir chegando agora. E a gente sabe que não é fácil pegar esse entrosamento. Tu pega uma equipe que se desmonta no final do ano, chega o novo, os caras no começo do ano precisam de 2, 3 meses para se entrosar, mas a gente foi, foi indo, até que se entrosou e começamos a render bem. Legal. Então, tem a olhar que o pessoal que está acompanhando aqui, Raul, o Gabriel Penézio, ele disse que é para você contar a história direito, que ficou mal contado. Não é essa história, ele sabe disso. O que você falou, né? Tem o Lucas Cluj, é verdade que o da Alessandro é o teu ídolo? Ah, é. Esse aí, esse aí é o meu ídolo. Legal. Vamos ver quem mais que está participando aqui, Raul. Olha o Gabriel, o Gabriel, uma participação internacional, o Gabriel aqui, que jogou com nós, está acompanhando aqui também. Um abraço, Gabriel, né? Um abraço, um abraço aí para o pessoal que está acompanhando a live. Legal. Raul, o pessoal aqui está pedindo o que esperar desse jogo de domingo. Tem a dona Edo também, boa tarde, estou torcendo pelo Jossal Futsal e pelo Raul no jogo de domingo, né? Todo mundo torcendo aqui. Eu acho que pode esperar o que a gente vem mostrando nos últimos jogos, cara. é determinação, a gente sabe das nossas dificuldades também, que a gente vai pegar uma equipe muito boa, uma equipe muito qualificada, que é campeão mundial, campeão da Libertadores, multicampeão da Liga Nacional. Mas a gente sabe que a hora que entra em quadra é cinco contra cinco, a gente está trabalhando assim como eles estão trabalhando. Eu acho que a expectativa é muito grande para o Jossal Futsal, que nem a gente falou que esse ano dá para fazer história. e a gente vai entrar em quadra para dar nosso máximo domingo, o torcedor vai estar aí para comparecer, para lotar o ginásio, para dar essa força a mais para nós e com certeza vamos em busca de fazer história pelo Jossal Futsal. Você acha que tem um favorito ao título da LNF 2019 ou está tudo muito igual, está tudo muito parelho, esse ano muito disputado, não dá para arriscar um palpite, Raul? Eu acho que há anos não dá para arriscar um palpite na Liga Nacional. O Futsal Brasileiro é muito equilibrado, a gente vê vários anos quem fica para o final da tabela vai lá no mata-mata, derruba quem está lá em cima. Eu acho que o Futsal Brasileiro é muito equilibrado. Não tem nenhum favorito e esse ano tomara que seja assim de novo. Vamos fazer história então, Raul, Jossal Futsal. A pessoa está questionando de novo aqui em relação à torcida. Qual a diferença da torcida do Jossal para outras do Futsal Brasileiro? É uma torcida que apoia desde o começo quando a gente chega no ginásio uma hora e meia antes do jogo eles já estão lá dando apoio para a gente todos comparecem direto e apoiam do começo ao fim. Acaba o jogo sempre estão lá bem na quadra querendo tirar foto conversar dando apoio incentivando. Acho que é uma torcida que mesmo quando a gente estava nos momentos difíceis às vezes criticou a gente também que é normal a gente também entende mas é uma equipe que sempre apoia a gente é uma torcida que sempre apoia a gente. Tem o pessoal da Máfia Azul a nossa torcida organizada que está acompanhando aqui também fiquei sabendo que eles estão preparando uma grande festa para domingo uma recepção até com bateria da escola de samba. Isso é importante chegar no ginásio com essa recepção. Chegar no ginásio com essa recepção é sempre bem já é difícil durante o dia a gente já vai querendo que fique ansioso para chegar a hora do jogo e chegar no ginásio já está cheio já é coisa linda e vai dar tudo certo domingo. Raul qual o gol mais bonito que tu já marcou no Joaçaba? Lembra de algum assim que te marcou que foi o gol mais bonito? Deixa eu lembrar. Eu acho que foi aquele de... Ah, contra o Tubarão de Calcanhar foi o gol bonito esse aí. Esse aí foi o mais bonito no Joaçaba. E na carreira qual foi o mais bonito na tua carreira? Tem algum gol assim que tu lembra especial? Ah, o gol pra mim que marcou bastante minha carreira foi ano passado um gol lá em Joinville com o ginásio lotado contra o Marlins o gol do 2x1 foi um gol muito emocionante pra mim. Foi o que mais foi o que marcou pra mim. O pessoal está perguntando aqui Raul se você se adaptou bem em Joaçaba é daqui da região não tinha como não assim não mas fazia já sete anos que eu não estava mais pra cá pra região mas eu me adaptei bem a cidade muito boa eu gostei muito de morar aqui. Também está perguntando em relação ao contrato até quando que vai o contrato com o Joaçaba Futsal se já tem alguma coisa definida? É, vai até o final do ano até dezembro e não tem nada definido ainda pro ano que vem. Está tudo tudo em aberto. Tudo em aberto, né? Falou da seleção falou já de da questão de jogar jogar fora do país a questão dos objetivos também mas a meta agora o principal objetivo é esse ano é esse jogo domingo também tem semifinal do Catarinense e por vir e várias coisas importantes ainda por vir esse ano, né Raul? Ah sim, esse ano tem muitos objetivos ainda que a gente quer cumprir a gente conseguiu que era os primeiros objetivos que era classificar na Liga Nacional e ficar entre os dois primeiros do Catarinense e a gente conseguiu e a gente não quer parar por aí, né? Agora vai ter a semifinal do Catarinense e agora esse jogo contra o Barbosa que vale muito pra nós tem várias pessoas aqui acompanhando Raul tem o Gu Cardoso diz que você tá fininho ele disse que você tá fininho tá fininho o Pia, ele escreveu aqui Raul, você é a 10 vamos ver o que mais que tem aqui tem algum apelido Raul? o pessoal tá perguntando aqui eu sabia que essa ia ter certeza em 2015 no Janvílio nós estávamos num treino o Michuê começou a chamar de Peppa Peppa aí veio o Pixote também continuou o João Paulo também e acabou pegando o pessoal de Itaqui no Rio Grande do Sul na escuta o Pailon Google Arts tem várias pessoas aqui o time inteiro inclusive tá aqui né? acompanhando né? um abraço aí pro Tonhão também está aqui acompanhando o Tonhão né? eu acho que não sei se tu queria deixar mais um recado aí pra torcida pra quem tá acompanhando né? pra essa reta final aí temporada né? preparação ah, queria deixar um recado aí pra torcida que domingo faça uma festa linda que nosso grupo vai vai fazer de tudo pra buscar essa vitória pra passar dessa fase na liga semifinal do Catarinense também eu acho que a gente merece também a gente tá trabalhando firme eu sei que eles também estão mas a gente vai dar o nosso melhor pra conseguir passar deles o pessoal tá perguntando aqui, lesão não teve nada de lesão esse ano, né Raul? não, graças a Deus já deu ainda bem só os dois joelhos na carreira nunca mais quero que incomode também o pessoal tá perguntando em relação aos ingressos pra domingo mas eu vou responder aqui que os ingressos os pontos antecipados eles estão à venda em quatro pontos de venda aqui de Joaçaba, né? que é na Dot Sports na Mega Capas na Tom e também no Posto Luzerna né? ingresso antecipado a 20 reais vai tá lotado o centro de eventos que estão no ESC domingo, né Raul? aproveita e comprar antecipado que na hora vai ser difícil, hein? é isso aí então pessoal eu quero agradecer a todos que estão acompanhando também Raul agradecer a tua participação deixa uma última mensagem aí pro pessoal que acompanhou, né? obrigada muito obrigado aí pra quem acompanhou um abraço pros meus filhos de milhares aí pra minha namorada e... pro time, né? pro time inteiro, né? que sabia que eles iam estar aí incomodar um pouco eles, eu achei que iam incomodar mais é que tu não leu as perguntas, né? eu não repassei depois eu vou ler o pessoal tá pedindo pra... deixa... é, tem... eu não posso... tem muita pergunta aqui do pessoal do time que o pessoal tá mandando aqui se você é de Zorteia não de Jaborá ou de Jônica de Planalto é isso aí então deixa essa última recada também agradecer a LNF, né Raul um abraço aí a todos que acompanharam obrigado de novo pela LNF pelo convite e domingo compareça todos lá pra esse grande jogo vai ser uma grande festa isso aí então em nome de Jossaba Futsal também quero agradecer ao Raul, né? pela participação no bate-papo com o ídolo e também agradecer a todos da LNF em especial ao Ricardo e o Renan que são os assessores por mais dessa oportunidade de o Jossaba Futsal estar aqui hoje divulgando seu trabalho também agradecer o pessoal da EVMS Produções que hoje está nos ajudando nessa transmissão então muito obrigada e boa tarde a todos e aí e aí e aí